Fala, galera! Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de anabolismo. Sim, anabolismo significa literalmente... Permita-me ser nerd, né? Anabolismo vem do grego ana, que significa para cima, e balém, lançar. Ou seja, lançar para cima, subir em graus de complexidade. Isso define a parte do nosso metabolismo que constrói moléculas mais complexas a partir de moléculas mais simples. Por exemplo, quando a gente está se referindo ao anabolismo muscular, eu pego moléculas simples, como os aminoácidos, para construir tecido proteico, construir o músculo. Olha que legal, né? Alguém já tinha te dito isso? Alguém já tinha te dado essa definição desde o grego até moléculas complexas? Não, né? Provavelmente não tão aprofundado. Só por isso, eu já mereço que você se torne membro do meu canal. É, pô, nerd cientista aqui tem que ser apoiado por vocês, porque patrocinado é que não vai ser. E para se tornar membro, começa a partir de R$4,99 por mês. E além de você apoiar o meu trabalho, você tem acesso a conteúdo exclusivo e ainda tem prioridade na hora de eu responder as perguntas e também atender as sugestões de tema. Então, hoje, eu quero falar sobre essa questão do anabolismo em resposta ao treino. Por exemplo, eu vou treinar. Qual é o tipo de treino que gera a maior resposta anabólica? Ou seja, qual é o tipo de treino que mais ativa essas vias que estão envolvidas com juntar aminoácidos para formar proteínas musculares? Então, vários estudos são conduzidos nessa perspectiva. Eles botam as pessoas para fazer diferentes intervenções e com base nessas comparações a gente pode decidir. Essa é melhor? Essa é pior? Essa é mais recomendada? Entende? A ciência é maravilhosa, né? Porra, o renego fica há 200 anos. Ai, você tem que fazer para sentir. Meu irmão, você não tem como sentir anabolismo. Você não tem como sentir se está construindo mais proteína. Não está, você não tem como sentir se você está transcrevendo mais DNA e RNA mensageiro. Você não tem como traduzir se você está mais traduzindo RNA mensageiro como proteína. Cara, você não tem como sentir, caceta. A única forma de você saber se um treino é bom é se você avaliar os fatores associados a essa resposta. Então, hoje eu vou trazer informações para vocês sobre comparações entre dois tipos de treino. Por exemplo, aquele treino de uma série, né? Tipo aquela história que o Mike Mentzer gosta, né? Ali a galera da intensidade mais alta. E aquele treino com séries múltiplas, né? Que se reflete mais na escola do Arnold Schwarzenegger, dessa turma aí. Então, hoje eu vou trazer um estudo recente que trouxe métodos bem legais para avaliar o anabolismo e ajudar você a escolher as melhores intervenções. Então, não se esqueçam de sempre ajudar o doutor Paulo Gentil a ficar em boas graças com o algoritmo do YouTube. E as formas que você tem para fazer isso são sempre que vocês assistirem o vídeo. Vocês já deixarem logo o like e também vocês se certificarem que vocês estão seguindo o canal. Com isso, o algoritmo começa a ver que conteúdo científico também faz bem, né? Que a galera fala Nossa, mas como é que um conteúdo tão bom não é entregue para muita gente? Porque a galera paga para vender suas bobagens. Eu só dependo de vocês. E outra forma também é que vocês coloquem aí para ativar as notificações. E assim, vocês serão informados de tudo que eu posto por aqui. Então, segue a vinheta e vamos conversar sobre qual tipo de treino gera mais anabolismo Bem, pessoal, hoje eu estou muito nerd e vamos começar do começo. Eu tenho um livro chamado Bases Científicas e o Treinamento de Hipertrofia em que a gente trata o assunto desde o começo. Desde como o seu músculo é construído até as melhores estratégias para construir esse músculo. Se você quiser saber como adquirir é só olhar na descrição do vídeo. E aí, desse livro eu vou trazer uma imagem que vai ajudar vocês a entender um pouco desse processo. Essa imagem que está aparecendo aí não se assuste, por favor não se assuste, né? Essa imagem, ela reflete um processo de estudo de muitos anos porque durante muitos anos a gente ficava assim ai meu Deus, o que que faz o músculo crescer? Porque antes a gente não sabia você fez exercício, por que que o músculo cresce? Tinha aquele mito da microlesão que eu já derrubei em um vídeo aqui do meu canal do YouTube tinha várias ai, era a elevação de hormônio a gente também descobriu que não era isso e aí, grande parte do mérito que a gente tem hoje de saber como o estímulo de um exercício faz com que o anabolismo aumente ou seja, faz com que você aumente a síntese proteica vem da descoberta desse eixo aí que é o eixo que recebeu o nome de eixo emitor pelo amor de Deus não é para decorar apenas eu quero que vocês entendam que você precisa percorrer vários passos para você ativar a síntese proteica ou seja, para você construir o tecido mais complexo que no caso a gente está se referindo ao tecido muscular você vê que essa linha amarela do lado de fora ela define o que está dentro e o que está fora da célula lá do lado de fora da célula você tem vários fatores aí e aí, no caso, eu vou destacar o IGF1 local que é o fator de crescimento tipo insulina 1 a ativação desses fatores externos são agentes anabólicos ele vai desencadear uma cascata de reações por exemplo, eu vou passando o dedinho pelos locais onde eu vou falando o dedinho estava lá no IGF1 local e aí a ativação pode ser outras coisas o IGF1 local aqui está vindo como exemplo porque eu vou falar dele mas é a seguir aí ele vai fosforelar uma enzima chamada P13K fosfotidil inositol 3-quinase ela vai ativar a proteína quinase B que a sigla dela é o AKT e finalmente há uma ativação do complexo emitor mais especificamente o complexo emitor 1 a ativação do complexo emitor 1 leva à ativação de uma enzima que fica no seu ribossomo a S6K1 e essa enzima ela fica no ribossomo o ribossomo é a estrutura onde os aminoácidos se juntam para formar proteína então essa sequência de reações leva com que os aminoácidos se juntem mais rápido e com isso em uma menor inuidade de tempo você constrói mais proteína ou seja, você aumenta o seu anabolismo outra coisa que pode acontecer você vê que todas as conexões até agora eram por meio de uma setinha verde pode acontecer também da conexão acontecer por meio de uma setinha vermelha que é o complexo emitor juntando no 4EBP1 que ele seria um fator que atrapalha a síntese proteica que você vê que esse 4EBP1 ele joga uma linha vermelha para a síntese proteica então quando o complexo emitor inibe o 4EBP1 você tem a inibição de um fator que inibiria a síntese proteica então você teria aí consequentemente um favorecimento do anabolismo muito lindo isso aí então são etapas que você precisa cumprir olha pessoal não precisem se apavorar por favor eu explico isso com toda a calma do mundo com detalhes e consequências nas aulas do Nerdflix inclusive se você entrar no Nerdflix aqui o maior streaming do mundo de educação física você vai pagar R$34,90 por mês e você vai jogar hipertrofia e você vai ver várias aulas inclusive mais de 300 aulas mas só sobre hipertrofia são essas e aí tem a aula que eu falo sobre hipertrofia e hiperplasia que eu explico isso com detalhe até síntese proteica você não vai ter mais nenhuma dúvida sobre isso muito importante você assinar pra ver como assinar é só olhar na descrição do vídeo então meus queridos isso daí seria o nosso processo anabólico então dito isso agora vamos ao treino eu vou falar de um estudo que vai estar na descrição do vídeo que foi liderado por um cara chamado Jeremy Pearson e ele é da Universidade do Câncer do Universidade do Câncer e o que ele queria saber ele queria saber como seria a resposta anabólica a dois diferentes tipos de treino pra saber qual dos dois seria melhor fazer se você quisesse aumentar a quantidade de músculo que você tem no corpo e o estudo tinha homens treinados esses caras tinham aí uma altura média de 1,70m pesando 80kg não tamanho razoável mas o interessante é que os malucos pegavam mais de 300kg no leg press então se você pensar bem poxa um cara de 80kg que pega 300kg no leg press não é um cara fraco e quais foram os dois modelos de treino que eles compararam um dos modelos de treino envolvia fazer uma série com 80% da carga até a fadiga meu irmão isso dava 20 e tantas repetições mas era até a fadiga bota 80% da carga no leg press faz uma até a fadiga o outro o outro protocolo ele pegava lá 80% da carga como eu falei pra vocês com 80% da carga essa galera conseguia fazer mais de 20 mas na primeira série eles paravam em 10 na segunda série eles paravam em 10 de novo e na terceira eles iam até a fadiga então repara é um treino com uma série máxima e outro treino com duas séries meia boca e uma série máxima com 3 minutos de intervalo entre as séries basicamente então o grupo que chega lá e faz as suas 20 e tantas repetições mata essa brincadeira em 2 minutos e o treino que você vai fazer 3 séries descansando 3 minutos entre as séries vai durar 12 minutos tudo depende aí da quantidade de repetições pra entender como seria a resposta anabólica no músculo eles fizeram biópsia o que que é a biópsia você enfia uma agulha que tem o tamanho de uma caneta mais ou menos de uma carga de caneta e você tira um pedaço do músculo então ao tirar um pedaço do músculo você avalia as reações anabólicas que estão acontecendo ali dentro então eles tiraram um pedaço do músculo antes do treino 15 minutos depois do treino e 3 horas depois do treino e o que que eles avaliaram eles avaliaram aquela via anabólica do emitor ah agora você entende porque que eu botei aquele gráfico e expliquei pra vocês né antes da gente passar para os resultados anabólicos propriamente dito a gente destrói algumas premissas por exemplo volume de treino muita gente vai dizer que o fator mais importante para uma resposta anabólica é o volume inclusive vai dizer que quanto mais melhor quanto mais tempo você treina melhor quanto mais séries você fizer melhor quanto mais exercícios você fizer melhor tá pensando no volume se você multiplicar a quantidade de repetições pela quantidade de carga levantada o volume acumulado pelo grupo que fez uma série foi 7.800 já o volume acumulado por quem fez 3 séries foi 14.570 basicamente o dobro a turma do quanto mais melhor partiria dessa premissa sem analisar o resto do estudo e diria viu por isso é melhor fazer 3 séries não é isso que a galera fala por aí sim mas vamos aos dados que nos interessam vamos para nossa figurinha e vamos passando o dedinho nos fatores anabólicos que eles avaliaram primeira coisa o dedinho vai lá para fora da célula para o IGF-1 local lembrando que o IGF-1 que interessa é o que está no músculo o IGF-1 do sangue não vale a pena e eu falo sobre isso na aula sobre fatores de crescimento no Nerdflix tá bom e o que aconteceu quando eles analisaram o IGF-1 não teve diferença entre o grupo que fez uma série ou o grupo que fez 3 séries então do lado de fora da célula não teve diferença nenhuma então aquela resposta anabólica de fatores que podem estimular o músculo não foi diferente beleza mas e dentro do músculo e dentro da célula e dentro da célula propriamente dito o que aconteceu bem aí a gente vai apontar o dedinho agora para a AKT ou a proteína quinase B que está logo ali no começo da nossa brincadeira e quando você compara a resposta da proteína quinase B entre o grupo que fez uma série e o grupo que fez três séries sabe o que aconteceu? não teve diferença entre os grupos poxa vida tudo bem mas de repente pode ser que na hora do ribossomo de juntar os aminoácidos a coisa pode ter funcionado melhor porque sabe como é mais tradução junta mais aminoácidos forma mais proteína então aí de repente a proteína S6K1 que é onde está o dedinho ela teve uma diferença entre os grupos não teve foi a mesma coisa para quem fez uma série ou para quem fez três séries Paulo mas você falou aí do 4EBP1 né se eu conseguir interferir diferente de repente ele ajuda então pelo amor de Deus a última comparação que você vai trazer para mim fala ponto o dedinho aí para o 4EBP1 e me diga teve diferença entre os grupos? não não teve diferença entre os grupos pessoal está vendo todos os locais onde tem o xizinho é porque deu mesmo você fazer uma ou você fazer três séries agora vocês podem estar pensando em uma coisa né vamos começar a conectar as coisas tem muito comentário aqui tem muita coisa e vocês estão vendo mais vídeos falando de três nomes Arthur Jones Mike Manzer e Dorian Yates gente por que diabos está aparecendo tanto esses nomes nomes do HIIT nomes do heavy dirty sabe o que acontece são pessoas que foram pioneiros ou grandes representantes de uma linha de treino chamado treino de alta intensidade são pessoas que priorizavam treinar com qualidade e não com quantidade então são pessoas que diziam por que você está fazendo três séries vai lá e faz uma série bem feita que as outras são só para engablar mesmo para que tanto exercício escolhe o exercício básico faz ele bem feito não precisa ficar variando não então os treinos desses caras basicamente usavam estratégias para levar o músculo a condições de estresse cada vez maior em menores unidades de tempo não era aquela coisa de firula de macete não velho o treino dos caras eram de poucos minutos e eles tiveram ótimos resultados né Mike Manzer foi cabeça a cabeça ali com o Arnold Chosnega tiveram várias tretas disseram que ele foi injustiçado Dorian Yates dominou o fisiculturismo na década de 90 então pessoal o que que acontece desde a década de 50 60 Arthur Jones falava essa coisa inspirou esses caras mas a ciência foi mostrando que eles de fato estavam certos olha só imagina tem que entender primeiro né a capacidade anabólica do seu organismo tem um limite seu corpo não consegue construir músculo indefinidamente então imagina que essa xicrinha aqui do Nerdflix inclusive vocês podem adquirir essa xícara do Nerdflix viu lá no meu site tem aqui na descrição do vídeo é a capacidade anabólica do seu organismo então cada vez que eu vou fazendo mais séries o que que vai acontecendo eu vou colocando mais conteúdo nessa xícara então eu vou fazendo nem digo fazer mais séries né eu vou colocando mais estímulos que pode ser uma série máxima ou várias séries submáximos então vai chegar uma hora né que essa capacidade anabólica vai ficar transbordada se eu continuar colocando mais estímulos qual vai ser o problema mesmo que ele seja submáximo vai ser o problema que ele vai começar a transbordar então não vai valer a pena eu ficar colocando mais conteúdo nessa xícara depois que a capacidade dela ficar cheia agora qual é o problema enquanto a capacidade do meu organismo construir tecido fazer anabolismo ela tá nessa xícara a capacidade de catabolizar ela tá nesse balde então qual é o problema se eu continuar colocando estresse eu saturo a capacidade de anabolismo mas eu continuo lotando ainda a capacidade catabólica então o excesso é mais fácil ele te gerar catabolismo do que ele te gerar anabolismo é mais fácil ele gerar ele gerar overtraining do que ele gerar uma melhor resposta então isso é muito preciso vocês entenderem porque o processo catabólico ele continua mesmo em doses altas o processo anabólico não então o segredo do treino é você manter essa xícara totalmente cheia e manter esse balde vazio ou seja você ter um bom equilíbrio anabolismo catabolismo mas como a capacidade dos dois é muito diferente é muito mais fácil você errar na dose botando muito catabolismo do que você botando pouco anabolismo por isso o excesso é um problema entendeu isso pessoal olha eu explico isso com mais detalhes no Nerdflix ó você vai entrar no Nerdflix aqui você vai buscar por dose de treino você navega lá e vai ver as aulas sobre dose de treino são várias aulas tem essa primeira aula aí que já vai te ajudar e você vai vendo na sequência lá eu explico quantas séries você vai fazer pra cada um quantos dias de descanso depois de cada série porque não é apenas quantas séries por dia é por semana é por mês é por unidade de treino unidade de tempo considerando o seu planejamento então meus queridos o que a gente precisa entender de tudo isso é que esse erro de errar na dose ele começou a acontecer por causa do abuso de drogas já que eu estou falando do Nerdflix vocês vão entrar no Nerdflix e vão procurar sobre anabolizantes o que eu falo aí quando você toma anabolizante além dele inflar a sua capacidade anabólica ele diminui o catabolismo por exemplo os hormônios esteroides anabolizantes eles bloqueiam receptores de cortisol e aí o que vai acontecer você não erra mais tanto assim pelo excesso porque você vai treinar demais você vai continuar tendo anabolismo e o seu catabolismo cresce muito pouco então na verdade essa grande popularização essa massificação do uso de esteroide anabolizante começou a fazer com que as pessoas treinassem com doses cada vez maiores aí o cara vai lá e passa duas horas treinando passa 200 exercícios para cada agrupamento muscular 2 mil variações isoladas de todo jeito mas aí vem a questão então por que diabos só agora a gente está resgatando Arthur Jones Mike Menzer Dorian Yates se eu já falava isso porcaria esse meu livro aqui é a última edição a primeira edição dele tem quase 20 anos a primeira edição dele é de 2005 eu já falava disso em 2005 tem estudos falando sobre isso há mais de 30 anos então por que só agora a gente está dando grande popularidade para esses treinos mais intensos porque agora a farsa do anabolizante está sendo muito mais discutida e desmascarada agora tem muito mais gente assumindo o uso de anabolizante ou sendo desmascarada e muito mais gente fazendo a opção por treinar natural inclusive tem os campeonatos de fisiculturismo natural e por aí tudo então para essas pessoas que estão sem anabolizantes eles sabem que não dá para ficar brincando com excesso de dose e mesmo os bombados estão vendo que estão se machucando para caramba estão vendo que estão tendo que compensar os erros de dose com excesso de bomba aí está aí os malucos infartando com 30 anos de idade os caras arrebentando tendão de bíceps fazendo leg press levantando bujão de gás levantando bicicleta é isso os caras com hipertrofia cardíaca é tipo o outro lá que foi preso por tráfico de drogas jovem então o cara está vendo é mais saudável para mim mesmo tomando bomba se eu não errar na dose que eu vou precisar tomar menos bomba eu vou correr menos riscos então pessoal treinar melhor é sempre mais indicado do que treinar mais treinar com qualidade é sempre mais indicado do que treinar com quantidade então o que esse estudo revela que você ficar colocando séries a mais não necessariamente traz mais benefícios anabólicos e outros estudos até sugerem que isso possa ser prejudicial então meus queridos espero que vocês tenham captado a mensagem se você é estudante ou profissional da área de saúde eu deixei dois recados importantes um é o meu livro base científica do treinamento de hipertrofia dois são as minhas aulas no Nerdflix é o maior streaming do mundo de educação física e se você não é estudante ou profissional da área da saúde você pode valorizar o meu trabalho ter acesso a conteúdo exclusivo e ter prioridade ao tirar as suas dúvidas se tornando membro do meu canal compartilha e aguardo vocês nas próximas